E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só a notícia impactante. Pois é, aonde Eliana lida com pior notícia, se vê diante de separação e confirma anúncio ao marido. Decisão difícil. Vejam só pessoal, de acordo com a apresentadora, após o parto, ela pensou em pedir o divórcio. Em 2015, Eliana trocou os votos com Adriano Rico. Desde então, eles se tornaram um dos casais mais queridinhos. No entanto, os dois passaram por períodos conturbados ao longo dos anos. Em suma, em 2016, a apresentadora recebeu a pior notícia de sua vida. Ela sofreu um aborto espontâneo. Depois do trauma, ela pensou em impedir o divórcio. Durante uma entrevista para Thaís Fersosa, a contratada do SBT abriu o coração sobre o período conturbado. Pois é, ela disse assim, Tive um aborto, perdi antes da Manu e achei que não ia engravidar mais. Começou Eliana. Deixando assim, todos os fãs muito tristes com essa notícia. A apresentadora também falou sobre a separação. Que de acordo com a apresentadora, o divórcio passou pela sua cabeça devido a vontade de Adriano Rico se tornar pai novamente. Olha aí pessoal, uma notícia super importante. Que assim, você que é fã de Eliana, deixe aqui nos comentários o que você acha sobre ela. Deixe aqui também a sua opinião sobre essa situação tão triste. Depois que a mulher realmente perde uma criança, ela realmente deve dar uma nova chance para a vida. Deixe aqui nos comentários o que você acha, o que você pensa. Você já passou por isso? Também comentem. Eu sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.